Queres ver um copo d'água? Não, 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 isto vai, isto vai Quando fabricas e publicas stupidas músicas Tudo indica, prejudicas o mercado Levado por dicas, justificas o sucesso Quando se excesso imitas figuras públicas Aplaudidas, construídas por revistas Te mastigas, itens feitas com receitas Subornos, aceitas as camas onde te deitas São suspeitas, as plásticas a que te sujeitas Cabeças estreitas, a pureza de certeza Tu rejeitas, nem respeitas O meio que semeio, receio que este recreio Está cheio de paleio, odeio feios No seio bloqueio, roteiro em terceiro, rafeiro Tua bravura entra em rotura Quando vagueio, falso ao ponto feio Vaneios, loucuras, substâncias, tu misturas Tu vê lá como é que atuas, revelas Musculaturas, milhares de assinaturas Leituras, cor-de-rosa, vaidosas, pirossas Misturas, é a abertura segura Que fura a ranhura dos MCs no pesadelo O apelo, vê na pintura que fiz Queres vil, sou uma estatura, porque ele empina o nariz MC, queres se ele, então procura uma cicatriz MCs agora são deles pelos palcos do país Mate o playback, roda o set Enquanto tu sorris A maquilhagem cuida da imagem e raio-x Vem ao sócio, passa lá mais um coto de verniz Migas são símbolos sexuais nos canais da estação Rádio ou televisão, é sempre a mesma desilusão Mike desligado no trajeto, não há falhas na situação Valoriza no aspecto que não é, valia a visão Assim tens meus parabéns, continua na tua cena Bem-sucedido, futuro garantido Em esse esquema, o passaporte é feito E o sujeito já passa, faz-se a carne é desgraça Editora leva a tua massa Espera só uma beca Poder a se amatar Com garra, agarra que a palavra é exata Que na ilha trabalha na malha, que se espalha na falha Muita falha atrapalha, por isso Sai da batalha Espera só uma beca Poder a se amatar Com garra, agarra que a palavra é exata Que na ilha trabalha na malha, que se espalha na falha Muita falha atrapalha, por isso Sai da batalha Rimas de combate, no ataque aos disparates Quilates de remate, sem só miscados Em fnax o limite, deposito no beat pro debate Mesmo com sinusite, transmita pura arte Ideias com atrito, aflitos ficam no embate Enquanto os conflitos, sou bonitos no destaque Uns com cenas comuns e alguns não têm rescate Eu audace, que a caixa achou até me dar-se alfaiate É a vaga que se propaga na saga da geração Indruso, agora só vem com discursos de difamação Tentação de afirmação para causar impacto Eu só foda o aparato, eu vivo no anonimato Ataco o teu nexo, não manda-se sobre o resto Esquece o verso, ainda me adapta ao teu progresso Relato o fato assim, aqui que eu encho e frio Se uma editora te chama, tanto o que o diz que sim Escuta um funezinho, este é o fim do vosso reinado O X é mesmo assim, extermínio engravatado Sempre o mesmo fato, o dinheiro aproveitado Como é que é exposto se tens o futuro manchado Anota o recado, aborto ao teu projeto Comeces um bocado, és esmagado como um inseto Almoço, põe desperto, aqui não há afeto Respeito é necessário, otário, no teu trajeto O aspecto e o vestuário fazem de ti um fracasso Com a alma de vigário enganas com um abraço Talento escasso, mentes vazias de satisfação Ultrapasso, teu espaço, trespasso, o teu desabafo Crias o laço, desafias o progresso Horizonte sem nexo, para além de carros e sexos Comprou o teu ingresso, para uma viagem sem regresso Tudo o resto no me interesse, é o reflexo, o protesto Espera só uma beca, puder a ser matraca Com garra, agarra que a palavra exata Ganalha trabalha na malha, que se espalha na falha Muita falha atrapalha por isso Sai na batalha Espera só uma beca Com garra, agarra que a palavra exata Ganalha trabalha na malha, que se espalha na falha Muita falha atrapalha por isso Sai na batalha Sai na batalha Viagem sem regresso Flex, super protesto Mesmo assim, sai da batalha moço É o reflexo, é o reflexo, é o reflexo É o reflexo, é o reflexo, é o protesto Do protesto, é o reflexo, é o reflexo Do protesto, é o reflexo, é o protesto Mesmo assim, flash production Esses gajos pensam que tem grande nível Vou usar um preservativo OXXL Tá feito, tá feito Flash Productions É pra você É feito Não, não, não Opa, sério, é sério, que eu tenho aqui uma dica pra mandar Que é assim